Peixes. Bem vindo ao seu horóscopo diário. Você vai ouvir mais os outros e vai trabalhar mais de perto com eles. Você começou a controlar melhor sua sensibilidade. Você terá mais energia e estará melhor de saúde em geral, como resultado. Humor. Algumas colaborações lucrativas serão possíveis. Apenas ignore as aparências. Você vai se surpreender. Amor. Sua vida amorosa está em boa forma e você terá uma maneira de expressar seus sentimentos e pensamentos em voz baixa e suave. Agora é a hora de declarar seu amor e discutir os seus planos. Dinheiro. Você pode esperar atividades muito variadas e você não vai se entediar. Tenha cuidado com gastos impulsivos. Trabalho. A sorte está do seu lado e agora é a hora de dizer exatamente o que você pensa sobre os processos em andamento. Tenha um bom dia peixes. Até amanhã.